Aconteceu Aconteceu Eu não estava à tua espera Tu não me procuravas Nem sabias quem eu era Eu estava ali Só porque tinha de estar E tu chegaste Porque tinhas de chegar Olhei para ti O mundo inteiro parou Nesse instante a minha vida A minha vida mudou Tudo é pra ser eterno E tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos O que foi que aconteceu Tudo era pra ser eterno E tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos Meu amor O que foi que aconteceu 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 Chama-te sorte ou azar Não estava à tua espera E tu voltaste a passar Nunca senti Bater o meu coração Como senti Onde foi que nos perdemos 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 Obrigado.